Ajude uma mamãe de primeira viagem desesperada e precisa escolher um modelo de mosquiteiro pra pôr no berço da filha. Sim, gente, eu também não sei qual que eu preciso escolher. Eu tenho esse modelo aqui, que ele é um leve cortinado, tem uma transparência muito interessante, uma renda fofa. Modelo Thule, que é um pouquinho mais aberto de pompom, ideal pras áreas mais quentes. Esses dois eu comprei lá na loja Berço de Luxo, especialista em mosquiteiros. Já vem com esse docel pra você pendurar na parede, e aí fica um charme. E aí, na dúvida, eu resolvi testar os dois, né? Só que agora eu não sei qual que eu escolho.